E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Roletinha do Mal no começo, depois sim a gente vai jogar Counter Strike no óculos de realidade virtual. No último vídeo aqui na Roletinha do Mal, eu tomei no meu cu, né? Eu me fudi, perdi tudo que eu tinha, aí de madrugada tinha sobrado um pouquinho ainda. Falei, ah de madrugada eu vou jogar mais um pouquinho, aí fui lá e joguei mais um pouquinho e perdi tudo que tinha jamais de novo e realmente acabou a sorte. Ainda bem que eu já to com a minha Wii, com a minha Dragon Lore, porque meu Deus, se você quer brincar, o link tá aí no topo da descrição, clica ali e coloca o affiliate Opatif, você clica em Free Coins, né? O pessoal fala, ah como funciona o Patif? E coloca Opatif, só funciona uma vez, tá? Se você já usou já era, mas uma vez pra cada pessoa, beleza? Colocou o Patif, você vai ganhar aí algumas moedinhas para brincar e eu aqui no meu link de affiliate, aí que você vê a mesma página, né? A mesma página. É só você clicar aqui ó, aqui ó, vocês, porque vocês viram eu perdendo, eu nunca tinha apostado tanto, mas viram eu perdendo, me fundendo e falaram, Olha aí, Opatif se fuder, eu acho que eu tô com sorte, e aí eu ganho um monte de moedinha, então vamos ver se eu consigo com as moedinhas de vocês recuperar um pouquinho, né, jovens? Ó, tô com 23 mil coins e ó, tá sequência de vermelho, a chance de dar um preto agora é alta, mas eu vou jogar no vermelho. Eu vou acreditar que tá quebrada a roletinha, entendeu? Eu gosto de jogar na roletinha quebrada. O pessoal fica, Opatif não manja de probabilidade. Não, gente, mas não é probabilidade, isso é sorte, é só, é só YOLO, é YOLO, YOLO. E a gente vai ver a nossa sorte pra jogar hoje o CS no óculos de ar, né, mano? Eu demorei horrores pra configurar e ganhei, ganhei. Mas não é sempre que dá uma sorte dessa, né, amigo? Já teve quatro vermelhos, a chance de ficar um pretinho agora é muito grande. Tanto que a galera tá apostando alto ali no pretinho, ó. E a galera tá apostando tão alto no pretinho que eu vou apostar no vermelhinho de novo. Se eu perder, eu tenho na mesma. Ó, vou perder um total de no máximo 10 mil hoje, tá? Eu vou jogar aqui mais milzinho no verdinho. Eu sempre jogo no verdinho porque, mano, a hora que você não aposta no verde e cai verde, a vontade de chorar supera todas as vontades nesse mundo. Talvez você joga um pouquinho ali, um pouquinho, 10 doninhos no verdinho, perca muito dinheiro no verde. Mas quando ganha, também você recupera, meu filho. Eu joguei de novo no vermelho. Eu acredito que vai ter um red train aí vindo por aí. Tomei no cu. Ai, que ódio! Foi por muito pouco. Ok, pretinho. Agora eu não sei mais o que apostar. Vamos ver aí onde o pessoal vai apostar. Eu sempre gosto de confiar em umas pessoinhas. Eu já perdi 6 mil, então o máximo que eu posso perder agora é mais 4 mil. Então eu vou botar mais 7 mil. Que aí é o preço mesmo, né? Ó, a maioria no preto, mano. Ih, caralho, não sei não. Não sei não. Eu vou jogar pretinho. Deu muito vermelhinho e um pretinho. É possível que deu dois pretinhos. Agora eu vou torcer pra dar um verdinho, pra gerar um verdinho, né, mano? Verdinho ia me dar bom. Verdinho ia me dar bom pra cazete. Mas se eu perder mais um, chega! Chega! Eu não aguento mais perder aqui nesse negócio. Eu tô muito azarado ultimamente. Eu preciso aí... Ah, apostar certo. Recupere aí, o dinheiro! Recupere aí! Vamos mais uma! Vamos mais uma pra fechar. Eu posso ir pra 3. Ah, 7 mil é um valor bom pra apostar aqui. Mas vamos ver. Será que vai ser pretinho? Será que vai ter um... Hum, eu não sei. Eu não sei. Vamos ver o seguinte. Vou apostar aí um pouquinho dessa vez, ó. 30 dolinho no pretinho e 10 dolinho no verdinho. Só pra não falar que não apostei, né, jovens? E aí eu vou ficar meio que na mesma. Porra, que merda, né? Ficar na mesma é ruim. Eu não queria ficar na mesma. Eu já perdi tudo que eu podia perder hoje. Eu não posso perder mais. Eu tô na dúvida. Eu vou parar de apostar. Eu não tô dando bem com isso aqui, não. Eu só deu pretinho de novo. Tá. Será com 30 mil? Tá bom. Já saímos, já recuperamos o que eu perdi nessa madrugada. Mas eu sei que eu perdi mais do que eu ganhei nessa bagaça aqui. Vamos fechar, então? Vamos tentar aí fazer uma grana boa agora? Não. Aqui, no pretinho de novo. Vai. E daí sim aqui. E é a última aposta do dia. Se perder, perder, se ganhar, eu ganho e foda-se. Se eu perder, eu vou ficar na mesma, né? Porque foi só do dinheiro lá que eu peguei dos affiliates. Se eu ganhar, me dei benzão. E, aliás, você também tem um link de affiliates, viu? Então, se você clicar em affiliates e compartilhar, você pode fazer que nem eu. E quando acabar seu dinheirinho, alguém que jogou com o seu código pode te dar dinheirinho. Tá, recuperei, manos. Recuperei, manos. E é nessa hora que a gente tá aí, como, ganhando, que a gente tá começando a jogar que nem um idiota, né? A gente começa a jogar que nem idiota quando a gente tá ganhando assim, sabe? Puta, eu tô ganhando. Tô ganhando, dá pra apostar mais cinco milzinhos aqui, né? Tá, tem mais milzinhos aqui, ó. Será? Confiei no Black Train, hein, ó. Teve um Red Trainzinho ali, quatro, ó. Ah, não, ó. Foi quatro vermelho, quatro peito. Agora a chance é virar quatro vermelho de novo. Mas eu joguei no pretinho. Eu sou a maior aposta do preto e do outro lado tem a maior aposta do vermelho ali. E eu preciso parar. Chega. Eu vou pro CS. Independente do resultado, eu vou pro CS. Já saí ganhando hoje. Tomei no cu. Tomei no cu. É isso mesmo. Deu quatro vermelhinhos, quatro pretinhos. Chega! Vamos pro CS. Mano, o link tá aí, então, tá na descrição. Clica, ganha moedinhas de graça. E vamos para o CS no modo Realidade Virtual. Ai, meu Deus. E aí, galera. Beleza? Aqui tá falando, ó, Patife. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, se estão jogando CS no VR, jovens, sim. E vou te falar, isso aqui é difícil para um caralho. Talvez eu não consiga terminar a partida de Death Mask. Porque talvez eu fique enjoado. Tá? Por quê? Porque o CS não é um jogo feito pra isso. Vocês estão vendo a tela sem tremer, sem nada. Porque vocês estão vendo a tela que eu tô gravando, né? Eu tô espelhando. O que tá acontecendo no momento? Eu tô passando o CS aqui no meu VR. Então, eu realmente tô dentro do Counter Strike. Mas eu tô passando. O que vocês estão gravando é o meu desktop, né? É a minha tela. Então, vocês estão vendo... Não o que eu tô vendo. Vocês estão vendo o jogo mesmo, né? No caso aqui, a parada do VR vai ser a minha descrição do negócio. Infelizmente, não tem, né? Como passar por... Nossa! Não tem como passar por... Ai, meu Deus. O microfone talvez esteja longe. Não tem como passar por vídeo. É exatamente a sensação. Mas só pra vocês terem uma noção, né? Eu não estou segurando no mouse, certo? Se eu virei pro lado um pouquinho, minha câmera vira. O tanto que eu virar a cabeça, ó... Eu viro pros lados, entendeu? Só que ainda tem o controle do mouse, né? Então, isso na verdade é o que mais causa enjoa. O fato da sua cabeça se mexer, mas ela também não se mexer. Ao mesmo tempo se mexer. O seu cérebro não entende muito bem o que tá acontecendo. Uma coisa que eu posso garantir pra vocês é que... As armas aqui... Pra ficar namorando arma... Eu que já sou apaixonado por ficar olhando por skin de arma aqui. É o lugar... Mano, dá quase pra pegar na arma, viado. Aqui dentro do óculos também eu tenho algumas opções, por exemplo, de colocar o bagulho no modo 3D, né? Então, tipo, eu fico com aquele simulado, um simulacro de 3D. O jogo fica dividido em camadas e fica muito realista. Mas aí, mano, se eu já tô enjoado jogando no modo normal, se eu jogar assim, eu vou passar mais mal ainda. Então, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Mais um teste do que tudo. Porque se isso funcionar, eu consigo trazer outros jogos também no VR, certo? Eu tô com um pouquinho de drop frame aqui. Eu acho que no vídeo vocês não estão. Mas aqui no meu... No óculos eu tô, né? Tá dropando... Ai, meu Deus do céu. Tá dropando um pouquinho... Ai, meu Deus do céu. Vou sangue na minha cara, cuzão! Eu tô com um pouquinho de frames dropando. Eita, tem cara aqui que eu vi, ó. Ah, viado. Tava me esperando. Então, tem um pouquinho de frame dropando na minha cara. E é óbvio que a qualidade não é tão boa quanto a qualidade esmagada de uma tela, né? Porque a minha imagem tá toda ampl... Tá toda ampliada. Então, meu PC. Imagina o meu PC nesse momento. A imagem de que vocês estão vendo tá arrumadinha, tá bonitinha. A que eu tô vendo tá ampliada. Tremendo. Minha cabeça... Meu cérebro não tá entendendo o que tá acontecendo. O framerate não tá muito alto, porque eu tô gravando, passando esse jogo em duas telas em processamentos completamente diferentes. Tá uma loucura, velho. A estrutura pra eu montar isso aqui foi meio difícil. Se você tá se perguntando como se pode jogar esses joguinhos no VR, jogos alternativos, né? Não feitos por VR. Tem um programinha que se chama Vorpix. Que é o que faz essa parada ser possível. A primeira vez que eu usei, eu passei muito mal mesmo. Eu fiquei dois dias praticamente passando mal. Mas agora eu já consegui aqui meio que ajeitar. Olha isso, mano. É muito embaçado. Ah, meu Deus! Mirar na cabeça seria impossível, né? Mirar na cabeça é meio que ciclopes, assim. Então é um bagulho que não é muito... Não é muito viável de se fazer. Eita, porra. Eu vou morrer. Eu vou morrer, velho. Se eu tomar cara de AWP assim, eu vou morrer. Eu não vou conseguir trocar tiro com cara assim, não, mano. Você tá maluco, velho. Fica muito difícil mesmo. É uma pegada que... Se o jogo não é feito pra rodar no VR, realmente eu acho que a recomendação é não jogar ele fora do VR, sabe? Realmente dá um pouquinho de náusea. Mas a experiência consegue ser muito legal ainda assim, tá ligado? Porque, tipo, o grão não é como se eu estivesse passeando dentro do mapa do CS, sabe? Isso é muito legal. Eu, oficialmente, eu estar dentro de um jogo que eu gosto pra caralho e eu levar um tiro e realmente parecer que eu levei. Ó, e é óbvio, né? Vocês sabem que eu abaixo o volume aqui pro vídeo. Eu abaixo o volume também pra não gritar muito com vocês enquanto eu gravo. Mas se eu jogar isso aqui, tipo, no volume máximo... Porra, não foi minha aquela coisa. Mano, eu acho que o grau de imersão nessa parada aqui ia ser um bagulho muito absurdo. Jogar com a cabeça travada também é difícil para... Hermione Ranger. É difícil para cacete. Mas é muito legal, mano. Isso é completamente diferente, né, velho? É realmente você estar dentro do jogo. Tá, vamos por aqui. Eita, cuzão. Ah, meu Deus do céu. É embaçado, viu, manos? É embaçado. Jogar ranqueada, jogar outros modos aqui vai ser impossível. Ai. Vamos por fora, beleza. Vamos aí, galera. Vamos aí, galera. Aqui dentro do jogo tem um botãozinho que se eu aperto, eu abro um menu em game pra poder reconfigurar o jogo. Eu não vou mexer muito porque é por ele que tem que configurar. E, mano, configurar esse negócio é muito difícil porque a tela não é nem um pouco estável. O mouse não te obedece direito, né? Porque o mouse está no jogo e está fora também. Então ele fica todo perdido. Tomei. Tomei uma saraivada de bala. Deve ter ficado agachadinho ali paradinho só esperando o babaca dar a cara, né? Ai, meu Deus. Mas vamos ver. É bom que também a hora que eu voltar pro jogo normal, queridos, eu vou estar como? Embrasado? Não dá, mano. A tela treme muito, velho. Porque se você balança um pouquinho a cabeça, você perde a mira. Uou! É gostoso matar, mano. O barulho, a impressão que você deu realmente um tiro na cabeça do filho da puta é muito cabuló. Mas é muito difícil, mano. Treme muito. Eu não sei se pra vocês a mira treme tanto quanto pra mim. Mas pra mim treme bastante. A minha bolinha vermelha ali, né? O meu crosshair não fica, eu não sei, nem um segundo, mano. Ele fica balançando o tempo inteiro, ó. Nossa, se eu fizer isso que eu fiz agora também, meu cérebro buga de tal maneira. Caralho! Vamos lá. Ai, 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 ai. Agachei aqui. Não, não tem ninguém ali. Vamos tentar, vamos tentar jogar. Ai, que ele é inimigo, é inimigo, é inimigo. Não, não é não, é inimigo não, é inimigo que tá aqui, ó. Nossa, a distância se fodeu. Ah, a distância não tem como não, tio. Você tá maluco, mano. A distância fica impossível de trocar. Ô, cacete. Fica impossível de trocar tiro com o cara. Olha o seguinte, jovens. Se vocês quiserem mais vídeo de VR, deixem seus comentários. Se vocês quiserem que eu teste alguma arma em específico, deixem também. Então falem, ah, Pati, testa a arma tal no VR, vê como é que é. Eu, obviamente, comecei com a minha U e Rulinda Maravilhosa aqui. Mas eu queria testar a K também, porque eu acho que a K vai me dar umas... O coice e o som da arma vão me dar um feeling muito louco, né, mano? Mas então. E aí a gente vai testando vários. Tá quase acabando aqui. A partida faltou um 2 minutos e 57, mas o meu estômago não aguenta mais, jovens. Eu estou passando um pouco de mal. Então eu acho que eu vou ter que encerrar por aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ter que encerrar por aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se eu recomendo, recomendo que você brinque um pouquinho. Mas não recomendo você comprar um VR para jogar essas coisas, não. Porque, mano, não é feito por VR. Não vai ficar legal. Você vai passar mal que nem eu estou passando agora. Então chega. Ai. Eu não vou morrer aqui, não. Morri. Chega. Gostou do vídeo, deixe seu joinha, seu favorito. Se inscreve no canal para muito mais conteúdo. Então obrigado. Até a próxima. Até a próxima. E valeu.